Salve, salve ao Junior aí de novo. Começar aqui gravar o salve, né, que tem muita gente pedindo aí. Já quase me batendo, essa aqui é minha namorada pra quem não conhece aí, ó. Tá sempre nos rolê comigo. Então vamos começar aqui. Manda o primeiro nome. Olha a sacanagem que ela fez. Minha mulher, o primeiro nome que é pra mandar salve. Então salve pra ela. E é isso aí. Próximo. Pro Jefferson Almeida, lá de Feira do Santão, na Bahia. Tá sempre conversando comigo aí no Facebook. Cara, mó gente boa. É isso aí. Abraço, mano. Próximo. Saulo Wesley. Prazer, o Ceará. Tamo junto, mano. Abraço. Até mais. Júlio Vieira, de Nova Serrana. Ó, um mano aqui da minha terra. Ó, de Ulema, Soares. Tá sempre vendo os vídeos também. Lá de Castelo do Piauí. Tamo junto, mano. Moto Filmadores. Moto Filmadores. UK. Tamo junto também. Tá filmando lá de Londres. Cara, gente boa pra caramba. Juliano Rosso. Juliano Rosso, de Santa Catarina. Tamo junto, mano. É nóis. Leandro Neves e Tu. Leandro Neves e Tu. Tava conversando com ele hoje de manhã. Cara, mó gente boa. É isso aí. Tamo junto. O Eberson Silva, Salvador. O Eberson Silva é nóis, mano. Salvador e Bahia. Alô, Cardoso. Ítalo, Cardoso. Fortaleza, Ceará. Tamo junto, mano. É nóis. Charles. Charles de Itaquara, Minas Gerais. É isso aí. É nóis. David Maciel. David Maciel. Lá do Rio de Janeiro. É isso aí, mano. Cuidado com essas bikes aí, hein. Paulo Henrique de Maceió. É nóis. Tamo junto. O Eleton Silva. O Eleton Silva. Santa Bárbara do Oeste. É nóis, mano. Tá vendo os vídeos aí desde o começo. Tamo junto. Wilker Natan, Rio Verde, Goiás. Wilker Natan, Rio Verde. Tamo junto também, mano. Abraço. Thiago Inácio, de Turitama. Thiago Inácio, de Turitama. Também tá vendo os vídeos desde o começo. Abraço aí. Joás. Joás, de Fortaleza. É nóis, mano. Abraço. Abraão Bernardo. Abraão Bernardo. João Pessoa, Paraíba. É nóis, mano. Tamo junto. Lucas Vieira. Lucas Vieira. Também tá vendo os vídeos aí. Direto. É nóis. Sua mãe. Minha mãe, velho. Até minha mãe apareceu lá. Então, salve por minha mãe. E abraço. Guilherme. Guilherme de Nova Serrana. É nóis também, mano. Tamo junto. Guilherme de Nova Serrana. Eugênio Medrado. Queimadas, Bahia. É nóis, mano. Tamo junto. Seu pai. Até meu pai apareceu no bagulho. Então, um abraço pro meu pai aí. Tamo junto. Matheus. Matheus Gomes. Meu vizinho, esse vagabundo safado. Meu irmão também. Abraço pra ele. Valdir Júnior. Valdir Júnior. Campos 9, Santa Catarina. É nóis, mano. Tamo junto. Daniel Alves. Daniel Alves. Cuidado com essa moto aí, mano. Vai roubar seus escapamentos aí de novo. É nóis, mano. Abraço. Murilo Grátis. Murilo Grátis. Lá de Vila Velha. Tamo junto, mano. Bruna Aparecido. Bruna Aparecido. Jaguari Una. Rio de Janeiro. É nóis, mano. Gilmar Souza. E Gilmar Souza, que foi o último. Que é amigo do Leandro Neves. Amigo do Leandro Neves aí, que apareceu hoje lá no Facebook. É nóis. Então, esse daí foi o salve. Até o próximo vídeo de salve. Acho que todo mês eu vou fazer um, beleza? E é nóis. Tamo junto. Abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.